Como é a Huntress no modo 2 vs 8? Sejam bem-vindos a mais um vídeozinho aqui no canal. E hoje é a vez da nossa queridíssima Huntress com essa skinzinha aí linda, né? Tá vindo essas skins aí. Veio essas skins pra todos os killers desse modo, os 5 killers. Então eu decidi usar as skins novas em todos os vídeos aí da nossa saga do 2 vs 8. E hoje é a vez da Huntress com essa skinzinha lindíssima. O nosso convidado de hoje é o queridíssimo Marginelson, fechou? O queridíssimo Marginal, mano, jogamos aí com ele. Foi uma partidinha muito legais. Era eu de Huntress e ele escolheu e de Nurse, fechou? Então a dupla mais letal que tem nesse jogo é a Huntress e Nurse, né? Eu joguei também com a Lila, ela também foi de Huntress. No caso agora eu vou ser a Huntress, né? Que vocês ainda não viram. Hoje é a vez da Home. Da Home e da Mulher. Começando então pela primeira perk dela, que é a perk única da Huntress. Quando eu acerto um machado num sobrevivente, esse sobrevivente fica 5 segundos com a hora revelada. Então o outro killer também vem sobrevivente. É muito, muito bom pra você dar umas snipadas. Você acerta o cara às vezes de longe, vai ficar vendo a hora dele. Dá pra acertar outro, então fica muito insano. Além do teu amigo também tá vendo a hora dele. E esse aqui é a habilidade de nata. O clássico que são juntados vários adornos do killer num só perk. Então aqui eu tenho 3 machados a mais. Ela fica com 10 machados na partida. Aumenta a velocidade de movimento. Quando eu tô sem machado, então eu fico 4.5. Quando eu tô sem machado, então eu consigo correr mais rápido, né? Até conseguir recarregar meus machados de volta. Diminui o tempo de recarga no armário em 20%, então eu consigo pegar os machados mais rápido. Diminui a recarga entre arremesso de machadinho. Então quando eu taco o machado, eu acerto ou erro, eu já consigo voltar pra atacar outro. Então dá pra dar uma Hunter metralhadora aí, né? Que também é um addon dela, obviamente. E quando eu levanto o machado, eu aumento em 5% a minha velocidade. Então a Hunter também tá bem bufada nisso aí, né? É um perkzinho bem interessante que traz muita vantagem pra ela. E a bicha fica muito opressora, ainda mais no quesito dela ter 10 machados, mano. E os dois perks padrões, né? Como eu explico em todos os vídeos, esse aqui quando o seu amigo killer ou você entra em Chase com um sobrevivente, ele é revelado pra ele. E esse aqui quando você chuta um gerador, ele regrede 200% mais rápido e você vê a hora de quem tá em volta do gerador. Esses dois aqui são... Em todos os killers é pra equilibrar o modo, né, mano? Porque os geradores são bem mais rápidos nesse modo. Bom, então o nosso item é esse. Nosso convidado foi o nosso queridíssimo Marginal. Foi muito legal. Obrigadão, Marneco, você que colou aí. A gente fez uma dupla muito insana, muito foda. E deu pra jambrolar umas machadinhas gostosas, mano. Esse vídeo vai ter três partidas. As duas primeiras eu gravei em off com o Marginal Eko. E a última, que foi uma das melhores partidas que eu joguei nesse evento aí, né? Nesse modo de jogo com a Huntress com o Marginal. Só que foi em live, né? E não foi gravada diretamente pra cá. Mas foi uma partida muito insana. E eu espero de verdade que vocês gostem, família. Eu sou o SouzaSou. E bora pras partidas. Ah, botei pra gravar aqui, velho. Ai, então vamos embora. Incorpora o Pepino aí. E aí, galera? Beleza, mano? E aí, galera? Beleza, mano? Estamos aqui, porra, pra fazer um videozinho. Agora de Bad By Day. Bad By Day. Cara, o cara vai virar youtuber de DVD, velho. Vai explicar a buildzinha nesse dos vídeos. Eu vou explicar a buildzinha no começo dos vídeos também. Igual o meu ídolo, né? O meu ídolo, Hashiro. O Hashiro Watanabe. O cara vai virar fog de Texas e DVD ao mesmo tempo, filho. Maravilha, maravilha. Ai, caralho. Olha o meu skin. Olha o meu skin que maravilha. Caralho, o bicho... O cara é bonito, né? O cara tá estiloso, filho. Não tem como. O cara é bonitão. Vambora. Já tomamos dois genes aí, tá? Só quando a gente se olhou. Maravilha. Já tô mirado aqui já. Vou tentar pegar ele por aqui, ó. Pelo P'spick, só que... Ah, ele entrou? Não, ele foi por fora mesmo. Ele foi por fora. Ele tá aqui, ó. Lembra eu ler ele? Tomou. Só engancha ele aí. Maravilha. Começamos bem. 100% de atraso de um lado. Vambora. Tô vendo aqui de lá pra ver se eu vejo o gen. Tá, só bora. Ele deve entrar pra cá. Já explodiu o gen. Nossa senhora, tá todo mundo ali. Eu tô indo lá. Nossa, eu tomo. Eu tô morrendo aí, pára. Tem outro ali. Nossa senhora. Tem um cara aqui na minha frente. Já brulei ele. Mano, tem quatro caras aqui atrás desse negócio. Eu tô indo contigo aí. Pera aí. Tá, beleza, beleza. Mano, tá todo mundo aqui. Errei todo mundo. Tinha quatro caras pra eu acertar e eu errei todo mundo. Meu Deus do céu. O cara não tá desviando, velho. Agora desviou. Quando ele desvia, eu acerto, mano. Quando o cara não desvia, eu erro. Comigo é assim, velho. Ó, já derrubei aqui. Ai. Vou jambralhar ele. Pode ir lá na frente. Tem uma mina aí na frente. Tem uma mina aí na frente. Ai, meu Deus. Tô travado. Relaxa, relaxa. Ai, ia pegar esse cara. Vai dar tudo errado. Relaxa, vai dar tudo errado. Pode... Nossa. Vai jambralhar ele aí. Tem uma mina aqui, tem uma mina aqui. Vamos combar ela, vamos combar ela. Dá um hit aqui nela, dá um hit aqui nela. Vem, 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 vem. Eu não tenho nenhum gelatário. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não. Vamos tentar pegar ela por aqui. Nossa. Ela foi humilhada, mas... Viu, amigo? Boa, porra, vambora. Carrega dois caras pra cá onde eu tô vindo, ó. Eu vou lá, eu vou lá. Tem uma explosãozinha aqui. Calma, calma. Estou nervoso. Calma, tá tudo certo, tá tudo certo. Tô vendo ninguém aqui. Eu tava com um blink só, mas que graça do cara. Rapeta, viu? Vou rinaipar o cara que tá aí com você. Toma. Cadê essa vagabunda? Para de andar, velho. Esse é crime. Bora. Eu tô errando, velho. Eu não aceito um hit. Relaxa lá, eu tô aqui com você. Boa, vou tentar rinaipar essa mina. 3, 2, 1. Toma. Pode matar. Vai, esse porra. Pode embrulhar. Bora, a gente tem que ir pros genes, moleque. Eu tô muito devagar, cara. A gente tem que ir pros genes. Tô tentando rinaipar aqui como se eu fosse um cara muito bom. Exato. Eu tenho que brilhar no meu vídeo, né, velho? Depois que você faz um vídeo, eu fico errando tudo. Deixa você acertar. Nossa. Tá todo mundo aqui onde eu tô. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Vai, acerto o hit, acerto o hit. Acertei, acertei. Ai, merda, acertei tua cu. Meu cu? É. Boa. Os caras tão ali na frente. Toma. Tomou, 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 tomou. Tá em choque. Tomou também, tá em choque. Boa, porra, boa, 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 boa. Derruba. Eu vou matar a mina aqui, pode ir lá. Dá isso, porra. Vambora, vambora, vambora. Eu tenho que precisar recarregar, tô com zero machados. Já foram, meu Deus, já foram muitos genes. Foram cinco já. Meu Deus, já foram seis agora. Meu Deus, calma. A gente tá fudido. Meu Deus. Calma. Todos os genes que a gente tá olhando estão todos zerados. Então não tem mais nenhum gene. É, os genes estão perto, os genes estão perto, exato. Tinha uns caras vindo por aqui, exatamente por onde você tá olhando. Boa, 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 boa. Tô aqui de cima mirando, tô aqui de cima mirando. Vou tentar derrubar ele. Ah, daqui vai ser muito difícil. Não derrubei, não derrubei. Foi quase. Ah, tinha um blink só, tinha um blink só. Ele desviou o vagabundo. Ai. Quase. Vou olhar o gerador aqui, pode ficar nele. Boa, 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 maravilha. Vou olhar o gerador aqui. A mina morreu. A mina morreu. Nice, nice. Ai, cara, ele foi por minha causa. Nice. Ele foi salvar, eu acho. Tem dois caras aqui. Ele foi salvar e ela se teleportou, mano. Tô indo aí. Tem dois caras onde eu tô. Nice. Ah, mano. Ela tomou o Endurance, não sei por quê. Boa, boa, boa. Ai, tá, tá. Eu deixei ela no Endurance. Tem um cara aqui pra cheque, tá? Tem um cara aqui pra cheque. Mas tá tudo zerado aqui ainda. Eu vou recarregar já. Meu Deus do céu. Ah, eu queria muito, muito ir naquela mina que você machucou, mano. Mas ela tá muito longe. Tá muito longe, nem vale, né? Ah, eu vou, mano. Tu vai, então tu vai. Tem gente aí em cima, tem gente aí em cima. Tem também. Acertei, ela caiu. Ai, não peguei. Calma. Toma o Warhack. Toma o Warhack. Toma o Warhack. Eu tô ali, ó. Tem um cara em cima. Vai lá nele, vai lá nele. Vou jambrolhar aqui. Vou subir por aqui. Tu sobe por aí. A gente pega ele aqui. Ele voltou? Não voltou no... Eu não faço ideia. Bora pro outro jeito, bora pro outro jeito. Talvez tem gente aí na... Tem gente aí na xeque. Tem gente aí na xeque. Bora juntar. Bora tentar combar eles. Bora tentar combar eles. Vou ficar mirada aqui. O cara passou por trás. O cara foi embora. Foi muito embora. Ele foi lá pra trás. Ele tá... Tomou. Ai, merda. É. Toma mais um já. Derrubei ele. Vai lá. Tem o cara ali em cima. Nossa, mentira que não pegou. Mentira que não pegou. Agora é da gente olhar gerador. Pelo amor de Deus. Tô recarregando aqui. Tinha o cara aqui em cima, mano. São cinco sobreviventes. Vou patrulhar os jens agora, mano. Atirei no Rei Leão. Acho que não tem ninguém ali, não. Vou chutar aqui o gerador da main. Não tem não, não tem não. Tudo vazio. Tudo vazio aqui, esses três. Tá, os três tão de boa, tá. A gente protege muito. A gente protege muito. A gente consegue proteger bem. Tá tudo muito perto, véi. Já tem três mortos. Tá tranquilo, tá tranquilo. É de boa. Ó, tem um cara aqui nesse gen aqui, ó. Onde eu tô indo. Tá. Achou ele. Foi pra trás, foi pra trás. Ele foi ali. Tá aqui no Rei Leão. Tá aqui no Rei Leão. Não foi por trás? Ele foi por trás, eu acho. Ele foi na cheque. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui o Dwight, tá aqui o Dwight. Acertei ele. Tá, tem dois caras aqui. Jambra ali, jambra ali, jambra ali. Vou enganchar, vou enganchar. Tem dois caras aqui comigo. Dois caras aqui comigo. Maravilhoso. Vamos fazer aquele gen. Tomou. Acertei um cara. É o Dwight. O cara é foda, patroa. Essa foi muito linda, moleque. Ele ficou certinho na minha visão. Ai, mirei errado, droga. Pior que eu acho que eu ia pegar ele. Não tem ninguém ali no meio, tá? No gen ali no meio, por enquanto. É, eu vou chutar esse gen aqui do Rei Leão pra ver se a gente acha alguém por aqui escondido. Nossa, essa Lara Croft tá me irritando, moleque. Ela só corre, mano. Ela dá a pré-live dos monstros. Vou recarregar aqui. Mesmo que eu esteja com sete, vou recarregar logo. E ela tá no Rei Leão aqui comigo. Tá, beleza. Ai, que filha de uma puta. Ó, daqui eu não consigo acertar ela muito longe. Eu errei ela, mano. Ela gosta de voltar, então beleza. Então, você tá fudida, Lara. Você tá fudidinha. Tô olhando o gen aqui. Tá de boa por enquanto. Se eu achar alguém, eu já vi. Achei a Yui, achei a Yui aqui. Acertei a Lara, acertei a Lara. Vambora, 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 vambora. Eu preciso de dois blinks. Eu não sou bom igual você com um blinks só, não. Ela voltou. Nossa senhora, mano. Nossa, eu vou fazer o walk in nurse nessa mina aqui, mano. Faz o walk in nurse nessa mina. Mano, a gente precisa olhar os geradores. Eu vou fazer o walk in nurse. Ah, olha lá, acho que eu não tô lá agora, velho. Eu tenho uma missão agora. Ai, merda. Moleque, eu não vou conseguir proteger, não. Tu tem que voltar. Acertei o maluco. Já ambralei, já ambralei o Dwight. Meu Deus do céu. Tá sendo humilhado aí, Kekomarge? Não, agora ela morre. Meu Deus, a gente quase tomou esse gerador aqui, inacreditável. Meu Deus do céu. Boa. Tinha um cara indo pra tua direção aí. Tinha um cara indo pra tua direção aí, Kekomarge? Vê se tu acha ele. Eu não quero saber, eu já tô feliz. Já tá feliz? Agora eu tô voltando aí. Tá muito avançado o gerador ali, mano. Tá muito avançado. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vai lá, vai lá. Bota a pressão, bota a pressão. Olha ele aí, olha ele aí. Olha o gerador aí que de repente voltaram. Qual gerador que tá falando? Nossa, é... É pra lá, é pra lá. Onde eu tô mirando lá, ó? Lá não tô à direita, não tô à direita. Não é o da Sheck, não. Tem gente pra cá, mano. Olha lá pra ver se ninguém voltou. Tem, 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 tem. Boa, 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 boa. Ah, eu tava... Era o do White, machucado. Aí que eu tava com o Blink, só ele vazou, mano. Tá. Vou recarregar aqui, tá aqui o meu machado ali. Ah, tem gente aqui na main. Meu Deus do céu, acho que elas tão jogando nice, mano. Você mata ele? Ah, filha de uma puta. É, vou tentar, né? Vai ser a mesma coisa que a Lora Próptero. Esse cara gosta de voltar também, né? Nossa, achei que tinha pegado. Tá. Não, não, não vai não, senão eu vou tomar o gerador. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Ignora ele. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Beleza. Que filha de uma putinha arrombada. Eles pegaram o gen aí. Eles tão pegando o gen e dando pra livre aqui. Tô voltando, tô voltando. Qual o gen? Qual o gen? Aí, aonde eu tô aqui? Eu derrubei aí, consegui derrubar. Tava escutando ela. Só que ela não morre ainda. Olha lá o gen lá, que tava avançadão. Tem gente lá! Tem gente lá, tem gente lá, tem gente lá, tem gente lá. Tá bom, não, 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 não. Lá onde eu tô mirando? Não, nem, não, nem, não. É lá, não, a gente vai tomar. Era o outro, era o que tava avançadaço. Ele conseguiu acabar. Meu Deus. Calma, 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 calma. Ele tá indo pra lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Boa, 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 boa. Eu tô juntando em mais um. O cara vai passar pra tua direção. O cara vai passar pra tua direção. Ah, então ela desviou. Aqui, aqui, aqui. Nossa, como é que não pegou? Vai, bate nela, bate nela. Ela foi pra onde, Jesus? Ela veio pra cá. Tomou, 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 tomou. É, eu não vou conseguir não, mano. Já deve com certeza abrir. Mas só tem mais um vivo. É, ele conseguiu abrir. Caraca, essa aqui foi tenso. Ah, duvido, viu? Ele abriu esse aqui e já vazou. Meu Deus. Mano, que tenso, cara. Deu bom pra caralho. Essa foi sufoco, mano. Caralho, porra. Nem respirei, moleque. A Larinha lá, tu ficou puto com a Lara. Ela entrou na tua mente, levou o topalão de dois gentes. Ficou lá de xereca, filho. Mas eu venci a batalha. Depois de 43 blinks. Mas eu venci. Ela venceu as batalhas, mas você venceu a guerra, porra. Exatamente, porra. Caralho. Como é que... O que você tem a dizer pro Rafa Bueno? Que você tá querendo falar? Quem é Rafa Bueno? Meu editor. Ah, eu queria saber se ele era calmo. Rafa Bueno, responde essa aí pra nós. É, por favor, você tem entrada aí? Tu é desprovido de suprimento capilar? Fala pra gente. É, porra. A gente queria muito saber, mano. Calvo. Calvo Bueno. É, o calvo. A tropa do calvo. Mano, agora é a hora de tu incorporar o personagem aí, Margineto. Como é que é, normal? Incorpora o teu personagem aí agora. Hihihi. Que bom, porra. Que legalé, beleza, mano? A gente começou no modo normal. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Tem gente aqui já, que é com mais de aqui no cantinho, ó. Vai pela direita, eu vou pela esquerda. Vai pela direita, eu vou pela esquerda. Foi lá pro cantão do mapa. Tá lá no cantão do mapa. Tá passando necessidade, hein? Tem a mina aqui, ó. Tem a mina aqui, ó. Pega ela aí. Bora, 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 bora. Tomou, tomou, tomou. Peguei ela? Ai, nossa, ela foi muito embora. Ai, merda. Ela não... Ela não sabia que eu sou despedida. Boa. Vambora. Onde você tá? Vou continuar. Tô na cheque. Tem um cara correndo... Correndo aqui na cheque comigo. Correndo aqui na cheque comigo. Não quer ir pra gente, não? Então vamos na ele, ó. Vambora. Ai, não peguei. Ai, merda, cara. É muito difícil calcular isso. Vou mirar aqui. Só a Jean Bralha, só a Jean Bralha. É, pode pá. Tá, bora lá, bora lá, bora lá. É, tem gente fazendo aqui. Bora, bora, bora. Tem rastro aqui. O cara correu pra lá, eu acho. Que isso? O cara sumiu. Vou chutar o Jean aqui pra ver. Tem gente aqui, ó. Ah, quase feito, quase feito. Ai. Merda. Ai, filha de uma puta. Ele fez sozinho, esse gênero. Ai, eu não acredito. Nossa, você como é que não pegou, velho? Botou numa pedra? Ai, não. Vou recarregar e tu pega ele aí. Eu tentei estampar aqui, mas não tinha como. Muita coisa na frente. Tá de boa, tá de boa. Tinha mais um aqui pro seu lado, mas eu vou deixar esse cara ir embora e vou contigo aí no Jean. Tá, beleza. Só vem, só vem, só vem. Tem gente explodindo o girador aqui. Tira, eu vou. Não tem, tem o Renai para. Nossa Senhora, tá todo mundo acabando o Jean aqui, velho. Escararruxa, Jean, hein? Escararruxa. Derrubei a mina, derrubei a mina lá. Linda, 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 linda. Eu pego, eu pego, eu pego a mina. Eu pego a mina. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, velho? Tô metendo o louco, tô metendo o louco. Jambrolei a fengue. Chuta, Jean. Chuta, Jean. Jambrolei a mina aqui. Derrubei a fengue. Nice, nice, nice. Maravilha. Fazeram mais um já, mano. Mas tem três no gancho agora. Macei bom, macei bom aqui comigo. Macei bom aqui, ó. Na pallet aqui, ó. Comigo. Ah, ela zou sprint. É. Exato. Nossa Senhora, achei que ela vai desviar, não desviou. Meu Deus, ela já bateu. Tô prendendo, tô prendendo ela, tô prendendo ela. Hum, tu não pegou. Ah, eu tô prendendo ela pra você que bateu na... Batou em mim. Ah, eu não fiquei preso na pedra. Ela tá atrás da pedra aqui. Tá, eu tô recarregando aqui pra você vir recarregar ela. Derrube ela aí que eu vou pressionar eles aqui agora. Nossa, que machado lindo. Eu passei mal aqui. A pedra é muito grande. Já era. Morreu. Tá, tem um David aqui, vai morrer também. Ai, lucetona. Para de se mover, cara. Nossa Senhora, nem ferrando que ele vazou, véi. Bora, os caras tão fazendo um game muito rápido. Esse mapa é muito grande, véi. É mesmo. Nossa Senhora, eu não acredito que não pegou, cara. Não, não pega aqui. Tô trolando, véi. Tô trolando. A gente tem que juntar no maluco aqui, véi. O cara sabe muito, o cara sabe muito. Tá. Já brolei o cara. Ah, mentira que você não pegou. Ah, não, não vou mais conseguir pegar esse maluco. Ah, vou conseguir sim, ele não dropou. Boa, derrubou a mina aí? Nice. Já brolei o cara aqui. Tá. Essa aqui vai dar merda, mano. Fiquei muito tempo nesse maluco, véi. Vou recarregar. Vamos jogar junto, vamos jogar junto. Tá, pode ficar aí que eu vou até você. Tem alguém aí? Tem um cara ali no fundo, véi. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai ter gente aqui 100%. Aqui, aqui, onde eu tô mirando aqui, ó. Só bora, só bora, só bora. Tem dois caras aqui. Bateu na bigulherinha. Já brolei, já brolei, já brolei. Nossa, não pegou, mano. Vai nela, vai nela, que eu vou vir na Sable aqui agora. Já matei, já matei. Boa, boa, boa. Tô trolando. Ah, eu virei a porra do negócio, filha da puta. Derrubei a Sable, derrubei a Sable. Enganchei. A Sable morre, a Sable morre. Bora no gen, bora no gen. É, aqui tá 50%. Eu vou chutar esse. Tá, chuta aí. Fala pro outro lado. Deixa eu pegar essa. Ah, já te vi aqui, filha da puta. Nossa. Derrubei a mina aqui. Maravilha. Ó, a Feng tá indo em você aí, ó. Tá vendo ela? Pega ela, pega ela, pega ela. Eu derrubei mais uma mina ali. Nice. Mandou muito, mandou muito, mandou muito. Vambora. Consegue checar o... Tá, você tá desse lado, né? Vou checar o gen aqui pra esse lado agora. Tá, tá, tá. Aqui não tem nada. Nossa, humilhado. Aí ele ficou fazendo a minha cara. Papo reto? Não, não fez. Tá, derrubei dois aqui. Vou enganchar os dois. Boa. Meu Deus do céu. Cara, é inacreditável. Vou chutar o gerador aqui agora. Meu Deus do céu. Que partidinha. Você tá aí? Tem alguém aí, quer dizer? Tem alguém aqui na série. Você tá aí. Ó, o cara salvou na minha frente aqui. Já abrolei. Derrubei o David. Ah, era o David? É, era esse mesmo que eu tava perseguindo. Ah, era o caralho. Você tá desse lado. Derrubei. Não derrubei, caraca. Beleza. Eu vou enganchar o David aqui. Ele tá atrás do ônibus amarelo. Toma. Fizeram o jeito que eu tava tentando proteger lá, mas... Eu tive que vir em cima. Não! Ah! Caralho! Mano! Que serpente! Isso foi muito lindo, Maíra. Caraca! Tem um cara aqui no canto. Eles tão querendo acabar esse Jane. Eles tão se curando aqui. Hum, droga. Tentei ser rápido, mas não vai. Ó. Junta nessa Jane aqui. Cadê você? Eu quero... Eu vou derrubar o cara aqui. Tá, tá, tá. Derruba. Vou já abrolei a Jane. Já abrolei ela aqui também. Nice. Falta só mais um. Falta só mais um. Eu nem enganchei a Jane. Deixa eu enganchar ela. Vai procurando os caras aí. Só tem um Jake machucado agora. Não, aqui tá zerado. Tá, agora é hatch. Agora é hatch. Achei uma. Boa. Eu nunca acho hatch, mano. Nunca acho. Eu nunca acho de survivor. Achei duas. Achei duas. Boa, porra. Só tem mais uma, mano. Só pode mais um fugir então agora. Deixa eu usar o Jane aqui pra ver se a gente vê a hora. Porque você também pode acabar vendo a hora de alguém aí. Ninguém, né? Ó. Ah, a última hatch tá aqui, bem onde a mina tava enganchada. Acabou. Agora é só olhar as portas. Ela tá enganchada aqui na Sheck. Fica nessa porta da direita aí. Tá. Você consegue olhar as duas aí de boa, né? Consigo. Consigo olhar aqui. Maravilha, então. Não tem como ele fugir, mano. É oito kills. Quebrar essa pemba aqui. Ih, salvou ela. Salvou ela. Era a única opção dele. Ó, puxa. Eles vão vir pra cá? As duas portas aqui estão safe, por enquanto. Tá. Eu tô prendendo eles aqui. Eles não conseguem passar. Pera, mas ela não tava aqui não, na verdade. Acho que ela deu TP. E eles já se curaram. É, do outro lado. É, do outro lado. É, ela deu TP. Eu não sabia que ela tinha dado TP. Ela deu TP porque você chegou perto, né? É, pode pá. Achei que eu não tinha dado tempo. Eles estão se... Eles se resetaram, mano. Eu vou procurar eles pra esse canto aqui do mapa. Eu vou procurar eles aqui no canto do mapa. Pera aí, ó. Confia. Não, não. Deixa quieto. É, volta lá naquele seu portão. É, eu vou voltar. Tem um triângulo bom aqui pra gente fazer. Tô até com medo deles abrirem agora. Eu não consigo chegar naquele portão lá, não. Mas de boa. Eu tô aqui. É, não vou abrir nem ferrando isso aqui. Já era pra ele. Eu vou ficar só em cima aqui do rei leão, mano. Não tem nem o que eles fazerem, véi. Tem um rei leão. Nossa, muito ruim olhar daqui. Mas se eu... Se eu vir mais pra lá, eu olho. Tá, beleza. Você consegue olhar as duas de boa? Tá. Eu consigo mais ou menos, mas... Eu tenho que brincar, né? Pelo menos duas vezes. Tá, pode pá. Eu consigo olhar as duas portas daqui. Tá de boa. Ah, inclusive o Jake tá abrindo agora aqui. Ah, os dois. Os dois tão aqui. Os dois tão aqui. A Jenny também tá aqui. Ah, tá aí que eu tá contigo aí? Não, os dois. Os dois tão aqui. Matei... Já brulei o Jake? Só pega, só pega. Ela tá abrindo a porta ali. Você veio pra cá? Vem, filho. Nice. GG. Toma. GGzada, cacovagem. Que partida, mano. Você tá doido? Oito kills lindas. Toma. Ó, tá bonito, hein? Gostei dessa skin, mano. Quem que te recomendou? Eu não mandei a mina pra gala, não? Você é o fãsão, o melhor canal de DVD do mundo aqui. Que isso? Ô, Magineco. O Magineco, olha cá. Pensa rápido. Família, agora então vocês vão ver a partida que eu joguei com o Magineco em live. E aqui vocês viram as duas que jogamos aqui em off, mano. Eu joguei uma também. A gente jogou três em off. Enquanto o Magineco morre, eu explico. A gente jogou três em off. A primeira eu joguei mauzão. Ficou meio merda a minha gameplay. Eu não botei. Aí jogamos mais duas agora. Ficou da hora demais, mano. Mas espero que tenham curtido. E vão agora ver minha playzinha com o Magineco jogando em live. Que foi pica no caldoinho. Que a gente não calou no caldoinho nesse vídeo aqui. Então vai ser da hora. Próxima partida com o Magineco, eu viajei. Gente, os caras vão se sentir intimidados agora até aí. Vai ter que ir, né? Vambora, vamos tentar. Eu não sou muito bom de Hunter não, mas dá pra arrumar alguma coisinha. Ainda mais com 30 serves, né? É que... Tá ligado quando o Neymar tá jogando a seleção? O time tem que jogar pelo Neymar, certo? Se jogar pelo Neymar, a gente ganha. Eu tenho que jogar por você agora, porque tu é o Neymar da bagulha. Puta que pariu. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Vai dar bom. O milharal, mano... É difícil, mas depois que você pega o jeito, filho. Cadê você? Pegue nós. Ah, tá, tá aqui. Vambora, vambora, vambora. Nossa, fora a Hunter é muito lérdia, muita coisa estranha. Tem um cara aqui na... Na Jungle Jim. Não é uma Jungle Jim, mas... Ele tá aí na esquerda. Ah, mentira, que isso aqui não pegou. Nice. Eu ia dar uma Renai Padona nela. Tomou. Nossa, tomou. Ai, boa. Eu já tava vindo nela. Boa, boa, boa. Ah, tem um Ace ali no gerador. Vai lá, vai lá, vai lá. Mata ela aqui. Jambralhela. Acertei ele. Tomou, 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 tomou. Só vai embora. Vambora. Tá. Vambora, vambora. Tem um cara fazendo esse jeio aqui. Tem um cara fazendo esse jeio aqui. Ué! Cadê ela? Oh, e quase, mano. Acertei uma aqui, ó. Do seu lado, do seu lado. Do meu lado? Cadê, cadê, cadê? Opa. Achei que você tava aqui. Ai, bateu no gerador. Ah, ela me deu um scan, filha da puta. Ai, desgraçada. Nossa, tomou, 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 tomou. Boa, vou desenhar um buralhado aqui já. Vou desenhar um buralhado aqui já. Tá queim mais ou menos um gancho. Eu tô bem longe daí, ó. Tá, tá, tá. A gente tem que se... Daqui a pouco a gente se junta. Ai, merda. A mina foi reto, tomou. Tem ninguém aqui. E esse tomou. Boa. Tô checando o jeio, calma. Tem uma mina. Aparentemente ninguém nesse jeio aqui, gente. Ninguém nesse jeio. Lembro, olhei a mina aqui. É onde eu tô aqui, tem a mina. Acabei de acertar ela. Você vê a aura, né, com a anacela do machado? Ou só eu que vejo? Eu vejo. Ah, boa. Ó, ataquei muito alto agora. Fodendo, ela deu a volta sem querer, mas eu vou travar ela. Vou pegar ela, vou pegar ela. Boa. Imagina, ela passa ali. Boa. Lara, morreu, morreu, morreu. Maravilha, maravilha, maravilha. Ih, virou bote. Quitou. Quitou. Ih, tem gente aqui em cima, que é com a margem. E no girador aqui também. Acabaram. Pô, que pica. Eles tão se resetando aqui. Ah, deixa eu te acertar. Deixa eu te acertar. Deixa eu te acertar. Toma. Nossa, tem uma pallet aqui. Consegue, vem aí. Pega ele, pega ele aqui. Combado, vambora. Mata a mina que eu tomei ele. Vambora, porra. Que linda. Estou esperando ele passar. Nossa, porra. Eu vou naquele gen lá de baixo agora, hein. Tá, beleza. Tem um cara aqui na direita. Tem um gen da direita aqui. Tem um bio ali. É, onde mesmo? Ó, tá todo mundo aqui. Vou chutar o gen. Vou chutar o gen. Nossa senhora, que merda. Ó, o cara aí, o cara aí, o cara aí. Vai, sai. Ai, boa. Combado, velho. Vambora. Caralho. Vambora. Vou recarregar, vou recarregar. Aqui de cima é muito bom ficar, filho. Vai, jambrolhando todo mundo aí. Tô aqui, miradão. Ninguém pra cá, ninguém pra cá. Ninguém pra aí, beleza. Eu acho que tem sim, mano. Eu acho que tem sim. Vou checar a gente, tá? Tem gente aqui pra checar. Ó, tem um cara aí atrás. Tem um cara reto. Reto ali, ó. Aí. Passou atrás de você. É, ele foi lá pra jangodinho lá. Vou deixar ele lá. Tomou, tomou lá. Tá vendo ele? Peraí que eu tô batendo no meu cabelo abarando, filho. Ai. Nossa, quase, filho. Quase que ela tomou. Boa, matou ela. Morreu, morreu, morreu. Boa, 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 boa. Essa é a primeira dela. Ah, caralho. Tô mirando errado aqui, velho. Tem uns caras fazendo aquele gen ali. Nice. Consegui ler. Vambora. Eu vou chutar o gen, tá? Tá 9, 9 essa porra. Chuta essa porra, chuta essa porra. Vou ficar olhando aqui, vou ficar olhando daqui. Ela desviou. Tá, agora eu vou aplicar uma pressãozinha. Vou vir pra cá. Tem aqui, ó. Tem aqui. Ah, eu tentei bater no cara errado. Ô, caralho. Tô vendo nada. Tem três caras comigo. Três caras comigo. Ui. Nossa senhora, consegui pegar ele. Vou chutar esse gerador aqui. Com o fico avançado aqui, ó. Tá, beleza. Tá, eu vou aí, eu vou aí. Vou mandar o Bill pra lá. Pra casa do caralho. Preciso recarregar, mano. Preciso urgente recarregar. Já embrolei o Bill. Já embrolei o Bill. Virei, né? Vou acertar um cara daí, ó. Confia. Tem muita gente aqui. Tá, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Já falou isso duas vezes, já. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Caralho. Tô tentando proteger esse gen aqui, mano. Estão muito... Aquele gen lá eu não vou conseguir parar, não, velho. Foda que eles indo pra xé que é uma pica do caralho. Pô, pegou ele? Vou tentar renaipar, vou tentar renaipar. Porra, essa árvore não vai deixar. Você pega ele, você pega ele. Tomou? Tô muito tristinho. Ai, papai. Ai, caralho. Nem fodendo. Eu tô passando mal com o cara aqui. Ele é ruim, igual eu. Boa. A mina foi reto? Foi. Tomou mais uma, vambora. Vou jambrolhar lá também. O Bill morreu, eu consegui... Ah, matei a mina aqui também. Mais dois mortos, mais dois mortos. Quer dizer, os primeiros... Não, não, não. Só um morto mesmo, só um morto mesmo. Tem um cara aí com você? Tomar, tomar o cabelo branco aqui, ó. Sem bom, sem bom, sem bom. Tô vendo nada. Boa, porra. Foi de base, foi de base, foi de base, foi de base. Nice, caralho. Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá. Pô, eu vou ficar renaipando os caras de novo. Eu vou ficar aqui de cima olhando os geradores. Batindo o cara? Peraí, eu tô tentando proteger um gen que tá 99 aqui. Tá, ali não tem ninguém fazendo aquele gen. Tem cara aí? Tem cara aí? Tem, tem um cara aqui na chefe comigo, machucada. Tô indo aí, tô indo aí. Tá, uma ruiva do... Eu vou chutar o gen de novo, mano. Tá, olha no nowhere ela, olha no nowhere. Pra onde ela foi? Não, tá vendo? Ela entrou no armário. Abre o armário que ela tá dentro do armário, então. Pode pegar ela no armário. Eu vou vir pra cá. Não tá, não. Não? Não tá, não. Acabaram mais um gen lá, mano. Vamos ter que vazar daí. Caralho, eu achei que ela tinha no praxec. Tem dois caras aqui. Ai, mano. Ai, mano, droga. Tô de base, tô de base, tô de base. Pica. Tem que pular aqui, mano. Tô aqui no Bill. Achei um cara aqui. Ele pulou lá de novo, eu tenho que quebrar aqui. Ah, o cara tá indo pra mim. Ah, você tá aí, né? Tá, eu tô aqui, eu tô por aqui. O Bill tá me lupando aqui. Tinha que ter focado nele, ele foi reto agora. Ai, não pegou como? Ele foi muito embora, mano. Ah, bateu na porra da árvore. Vou renaipando pra encher o saco dele, mano. Boa. Tomou. Boa, 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 boa. Vou chutar essa pembela aqui pra ver se eu vejo a hora de alguém. Tá, boa, maravilha. Eu vou recarregar, eu vou recarregar. Preciso recarregar, tô com dois machados só. Aqui embaixo tem. O Dashek, tinha alguém? Tinha alguém no Dashek? Você reparou? Não, não, não. Olhei lá, tava voltando. Tá, beleza, beleza, beleza. Tem um cara aqui na, 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 na main. Na main, nessa porra. Tá, vou me juntar aí com você, vou me juntar aí com você. Dois saíram. Tomou. Bati na, bati nessa aqui, ó. Tomou, humilhada. Aí, aqui, 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 ó. Ó a ida aqui, calma que eu vou ficar na ida. Borra, porra. Nice, caralho. Ai, quebrei a palha, cerveja. Vou matar a mica, vou matar a mica, ela. Nem sei se ela morre, mas eu não reparei. Vou chutar o Gen. Vou chutar esse aqui também. Ai, caralho. O Gen regredo 200% mais rápido, isso dá uma... Isso aqui, equilíbrio o negócio. É um cough, Brian. Aparentemente ninguém aqui, eu vou voltar pro Gen lá da Sheck, tá? Olha, olha o Gen da Sheck, olha o Gen da Sheck. Eu vou tacar o machado lá. Vou olhar aqui de cima de volta. É, voltaram aqui porque não tá voltando mais, o Gen. Eu não posso chutar mais. Eu vou ter que chutar aqui. Ah, aqui também tem o bagulho de não poder chutar oito vezes. Mais de oito vezes. Vou olhar o Gen da Caltry aqui, aproveitar que aqui tem armário também. Tá, eu vou pro outro lado agora, então. Tá, olha o outro lado lá. É, aqui não tem ninguém na Caltry, não. Vou quebrar essa palha. Tem aqui, tem aqui dois aqui. A aba tá aqui. Beleza. Vou recarregar. Tá, eu vou subir, eu vou subir e ficar olhando daqui de cima e te dando cal. E snipando eles. Tá. Ó a mina aí, você viu, né? Toma, só vai. Só tomou. Tá, beleza, beleza. Tô de olho aqui. Calma, eu vou pegar a passagem. Esse aqui tá zerado. Checo, olha os três de lá, olha os três de lá, que eu olho aqui, ó. Ai, papai. Tá, tá, eu vou olhar os três de lá, vou olhar os três de lá. Deixa eu dar um bizu aqui mais de cima. Tá, não vi mais ninguém. Vou aproveitar pra recarregar logo e vou olhar o gerador. Ó, eu tô olhando esses três aqui, tá? Tá, beleza. Você tá olhando isso aqui, caralho. Eu vou olhar agora, vou olhar agora. Tá, tá zerado. Tá, você olha esses três, olha esses três. Tá tudo zerado por enquanto. Na calcinha aqui, ó. Tem gente aí? Tem gente aí? Ah, tá, tá. Não, não, não. Tem não. Beleza. Só tem mais três vivos. Ah? Tem dois aqui, tem dois aqui. Ai, cara, achei que ele ia desviar. Pode vir, pode vir. Tô renaipando eles. Ai, mano. Eu tô achando que eles vão desviar. Eu preciso que você venha aqui pra eu ter três links. Tá, beleza. Tô indo aí. Calma aí. Calma aí. Não, já sei. Eu vou ficar daqui. Vai jamborando eles aí. Ó, a mina passou aqui pra direita. Vai tomar. Ai, a árvore salvou ela. Uma mina correndo aqui, mano. Ela entrou na armada, eu sei lá. Tinha um bill aí. Tinha um bill aí. É, eu perdi ele. Eu não vi pra onde ele foi. Eu vou checar o gente de novo. Tá, que pica. Eu vou olhar o gente de trás. Eu vou olhar o gente de trás. Tá, tem que olhar o da Caltry. O da Caltry que tá preocupante. Que é muito longe aquele gen da Caltry. Você olha lá? Não, eu fui lá ver e não tinha nada. É, mas os genes vão bem rápido, né? Agora já devem ter pego ele. É, deve ser lá mesmo, viu? Tá tudo zerado aqui. Tá, tem um... Ah, eu vou lá no cara, foda-se. É, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tá, pega ele aí, pega ele. Eu vou pressionar um cara que tá aqui. Só vai ter um pra fazer genes, só. Ah, feno do caralho. O Bill tá aí também. Hoje tá aí pra ele. Só matar, só matar, só matar. Tô aqui com ela, tô aqui com ela. Tô aqui com ela. Matei, 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 matei. Nice, ela já morre? Ela já morre também. Agora é hatch, agora é hatch. Tem que achar hatch. Tem que olhar em hatch. Boa. Achei mais uma, achei mais uma, achei mais uma. Só vai ter mais uma, mano. Deve ser na cheque. Vou lá pra cheque. Olha na cheque, olha na cheque. Eu tô vendo ela aqui. Ela já tá aqui pra abrir a porta. Tem mais uma aqui, mano. As três, as três, as três. Já foram as três. A mina tá aqui pra abrir a porta. Eu tô vendo o corvo voar. Ela tá aqui pra abrir a porta. Aí, desse lado. Olha aí. Já tomou? Ah, tá. Ah, tá. Tomou, filha. Vambora, papai. Vambora, papai. Aí, mas, Neko, pensa rápido. Toma. GG, caralho. Jogamos muito, hein? Jogamos pra caralho, filho. Muito da hora. Uma vez na empada sua foi ridícula, velho. Pô, eu só fiquei lá no telhadinho. Lau, 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 Lau. E o nome do cara é Lau, velho. É inacreditável. Lau. Sniper, velho. Sniper. Que isso, mané. Sniper, velho.